Olá, hoje vou mostrar como executar o BlitzPort. A ideia do BlitzReport é que ele esteja disponível em todos os seus menus de responsabilidade. Então, se você está em uma responsabilidade específica, como aqui, por exemplo, eu estou em recebíveis e operações, então você tem a entrada do menu BlitzReport aqui. E você também tem um ícone do Excel, então pode clicar nesse ícone do Excel e ele abre o relatório que você executou diretamente antes. Então, as percepções dos clientes de AR neste caso. Para executar o relatório, basta clicar em Executar e isso inicia o processo concorrente em segundo plano. No segundo botão aqui, você vê o status, então mostra pendente. E depois, enquanto está em execução, mostra em execução. E quando é concluído, automaticamente baixa o arquivo de saída. E se você tiver seu navegador configurado para abrir automaticamente, ele abre assim. E para selecionar os diferentes relatórios, você pode escolher outro relatório aqui na lista de valores. Assim, ou também pode clicar duas vezes no campo. Então, você pode clicar duas vezes em cada campo para abrir a lista de valores. Isso funciona da mesma maneira para os nomes dos relatórios e para os parâmetros. Então, se você tiver um parâmetro, digamos aqui o nome do país, você pode clicar duas vezes e selecionar o país. E você também pode usar a tecla F1 para encontrar diferentes relatórios. Pode clicar na tecla F1 e então ele abre a lista de relatórios também. Os relatórios que você vê dependem da responsabilidade de login. Então, se você está configurado como um usuário padrão, você só vê os relatórios na responsabilidade na qual está logado. Por exemplo, agora estou em recebíveis. Então, é por isso que vejo apenas os relatórios de recebíveis. E a lista de relatórios é ordenada pela data de execução mais recente. Então, os que você executou diretamente antes são mostrados no topo. Então, se você sempre executar os mesmos três relatórios, eles aparecerão aqui no topo da lista. Por exemplo, uma lista de regras contábeis foi executada, dois relatórios antes e assim por diante. E você também tem uma pesquisa de texto completo. Então, se você não souber o nome do relatório, pode digitar uma string de pesquisa. Então, você poderia procurar, digamos, por um tópico específico, digamos, texto e cliente. Funciona como uma pesquisa no Google. Então, você pode combinar diferentes palavras-chave. E a pesquisa, primeiro, olha no nome do relatório, na descrição, mas também na consulta SQL subjacente. Então, você poderia procurar por um nome de coluna também. Como exemplo, e mais à direita, você vê onde esses relatórios foram encontrados. Pelo texto, pelas palavras-chave, texto e cliente, neste caso. Então, aqui não temos nenhum relatório correspondente pelo nome, mas temos relatórios correspondentes pela consulta SQL subjacente. Isso significa que neste primeiro relatório, clientes e locais, temos as colunas relacionadas ao texto e relacionadas aos clientes. Então, deixe-me voltar para um relatório diferente, digamos a fatura AR Pasteur. Você também pode, quando tiver um relatório aberto, selecionar modelos no segundo campo. Então, o primeiro campo é o campo do nome do relatório. O segundo campo é o campo do modelo. Você pode selecionar os modelos disponíveis ou criar seus próprios modelos de layout. Vou mostrar isso no próximo vídeo. Então, você poderia, por exemplo, selecionar um modelo tendo um dashboard com um logo do Genetics. Esse é um exemplo. E então, o relatório tem um layout adicional. Então, dependendo do modelo que você selecionou, você pode ter diferentes layouts, como este, por exemplo. Então, aqui temos mais formatação avançada no Excel. E se você não tiver um modelo, se você retirar o layout padrão, é que sempre cria apenas um arquivo Excel simples. Então, agora ele roda novamente e tem apenas os dados assim e no modelo, quando selecionamos os modelos. Como exemplo, você também pode, quando tiver parâmetros aqui, há outra coisa para explicar. Então, você pode selecionar os parâmetros também com um duplo clique na lista aqui. E você também tem a possibilidade de selecionar mais de um parâmetro de uma vez. Então, você pode, por exemplo, usar essa caixa de seleção de múltiplos valores aqui. Se você quiser rodar um relatório para mais de um cliente, por exemplo, você pode selecionar os clientes. Tanto faz. Este é o número do cliente agora. Vou ir para os campos de nome do cliente. Então, você pode selecionar os nomes dos clientes um por um. Ou você poderia, se souber os valores, também pode digitá-los ou copiá-los e colá-los separados por ponto e vírgula em um campo. Então, veja, quando selecionei os parâmetros, eles têm um ponto e vírgula como separador. E aí, quando gera um relatório, ele seria gerado exatamente para esses dois clientes. Deixe-me ver se temos algum dado. Sim, demos sorte. Para esses dois clientes, temos dados. Outra coisa que você pode fazer é, em vez de digitar ou selecionar os valores um por um, você pode copiá-los de um arquivo Excel. Então, você poderia, por exemplo, aqui temos a lista dos maiores nomes de clientes. Você pode simplesmente copiar uma lista de valores de parâmetros de um arquivo Excel. E então, você pode copiar e colar. Para copiar e colar, você precisa clicar nesta janela de edição, ou pode usar o atalho Ctrl-I para abrir o editor, colar os valores, e depois clicar em OK e executar. Isso é muito conveniente, porque você pode executar o relatório para uma lista de parâmetros que foram copiados de outro arquivo Excel, como este. Vê, agora ele executa apenas para os maiores clientes. Outra coisa que você pode fazer com esses parâmetros é salvá-los como valor padrão. Então, aqui no topo, você tem um menu, ações, e aqui você tem a possibilidade de salvar os valores de parâmetro, tanto no modelo, quanto no relatório. Então, se você salvar para o relatório, agora está salvo. Isso significa que, da próxima vez que você abrir o relatório, deixe-me ir para outro lugar, para um relatório diferente, e depois voltar para o nosso relatório. Veja que ele já tem esses valores de parâmetro como padrão. Para removê-los novamente, você pode simplesmente clicar em limpar valores padrão. É assim que funciona. E todos os relatórios são executados como uma solicitação concorrente em segundo plano. Você também pode voltar para visualizar solicitações aqui, e então verá as solicitações ou relatórios aqui também. E você pode, por exemplo, se quiser abrir uma solicitação anterior, pode clicar em ver saída, e funciona da mesma forma que os relatórios padrão do Oracle. Você também pode. Aqui, esta foi uma saída que não produziu dados. Então, você também pode agendar esses relatórios, e usar opções de entrega, e assim por diante. Vou mostrar isso em um vídeo posterior também. Outra coisa na tela, aqui do lado direito, você tem uma lista suspensa, e essa lista mostra categorias. Então, os relatórios podem ser adicionados a categorias específicas. E, então, você pode acessá-los mais rapidamente. Por exemplo, nossos relatórios prontos para uso estão na categoria Enginetics. Se você quiser escolher um desses, basta clicar em uma categoria e selecionar um dos relatórios. Ou você pode selecionar sim, aqui ser um publicador. Também temos alguns relatórios importados do padrão Oracle. Digamos, este aqui, regras contábeis de IA, listagem. Então, você pode selecionar os relatórios assim. Ok, essa foi uma introdução rápida sobre como executar, como selecionar e como rodar os relatórios splits. Obrigado por assistir.